Vida Pública Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TVcom. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o jornalista José Antônio Rosa. Nascido em Sorocaba no dia 8 de julho de 1962, José Antônio Silveira Rosa é casado com Lucimara Moraes Silveira Rosa. Graduado em Direito e Jornalismo pela FAD de Sorocaba e pela Uniso, a Universidade de Sorocaba, José Antônio Rosa é atualmente o diretor da Regional Sorocaba do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo. José Antônio Rosa atuou como advogado por 15 anos, ao mesmo tempo em que desenvolvia as atividades como jornalista e escritor. Como escritor, escreveu dois livros, o livro de Salomão e Guerra, Ato Único, com as histórias do comunicador Salomão Pavlovski e do diretor de teatro Adhemar Guerra. José Antônio Rosa foi por quatro anos também relações públicas da 24ª subseção da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sorocaba. Hoje atua como repórter na editoria geral do jornal Cruzeiro do Sul. José Antônio, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigado, Fernando. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa militância. Fiquei muito feliz com o convite. Muito bem, nós agradecemos também. E, José Antônio, nós sempre começamos essa nossa entrevista falando um pouco da pessoa. Quem é essa pessoa? Quem é José Antônio Rosa? Bom, o telespectador vai saber agora um pouco. Ele é sorocabano, claro. E aí, como que foi, José Antônio? Você, antes de ser jornalista, embora você já tivesse essa vertente para a escrita, formou-se em direito. Por quê? Bom, isso aí, para contar essa gente, voltar um pouquinho no tempo e lembrar lá do começo da carreira, em 78, quando eu ingressei no Diário de Sorocaba. Eu lembro que, como todo adolescente, naquela ocasião, procurava emprego e vi um... Minha mãe, na verdade, viu um anúncio no jornal, no diário, dizendo que eles estavam precisando de gente com experiência de redação. Como eu sempre tive facilidade de escrever, enfim, essa coisa... E, aliás, são poucas as pessoas que têm essa afinidade, né? Não, não, não são tão poucas, não. Mas é que havia, né? A gente tinha esse menor grau de dificuldade, vamos dizer assim. E, daí, eu vi o anúncio no jornal e me apresentei lá como candidato. Lembro de ter feito uma redação e... Acontece que, para a minha surpresa, o jornal não estava exatamente precisando de alguém para a redação, eles estavam precisando de gente para vender assinatura. É, foi curioso. Foi curioso. Daí, quando eu soube disso, né? Eu estava na fila para pegar meu bloquinho e ir para o meu setor fazer a venda da assinatura. Eu fui chamado na sala do... Você não fugiu do desafio, não? Você foi lá e... Não, não fui, fui. Não vou vender, então. Não, não, não cheguei a vender, porque justamente o seu Vitor, o seu Ape de Luca, proprietário do Diário, pegou a minha redação, né? Meu teste. E, quando eu estava pronto para saber para que região da cidade eu ia vender assinatura, eu fui chamado na sala dele. E fiquei diante do seu Vitor. Ele olhou o meu trabalho lá e ficou um pouco intrigado, porque eu usei crase no texto, né? Ele até me falou, você sabe que uma pesquisa revela que X% apenas da população sabe fazer uso da crase? Eu não sabia, mas eu usei. Mas por que você usou? Eu usei por tal coisa. Eu falei, o que você gosta no jornal? De ler no jornal. Você lê jornal? Lê jornal. O que você gosta do jornal? Eu estava um pouco nervoso, né? E respondi que eu gostava de ler edital, quando eu quis dizer editorial. Eu tinha um professor no ginásio que dizia que leiam sempre o editorial do jornal, porque o jornal traduz a linha de pensamento do jornal. É por ali que você sabe o seu jornal, como o jornal pensa, como ele interpreta os fatos, né? E o seu Vitor ficou um pouco interesse. Edital, né? Por que você gosta de ler edital? Não sabe, sei lá, de onde eu tive a inspiração. Eu respondi que eu gosto de saber quem está devendo na praça. É uma coisa meio descabida. Foi espiritual. E daí ele olhou, percebeu. E eu comecei, então, no diário como revisor, na parte da manhã. E ia para a redação à tarde. Até que, também em razão dessa... Acredito, segundo eles, no aproveitamento, fui convidado a ficar na redação apenas e de lá seguir carreira. Daí não parou mais. Como eu estava concluindo o colegial da época, hoje o ensino médio, eu tinha essa vontade de fazer jornalismo, mas não havia faculdade de jornalismo na cidade. A opção mais próxima e acessível a mim, no caso, era a Itapetininga, num curso de relações públicas. Que não era exatamente a mesma coisa, né? Que não é exatamente a mesma coisa. E eu tinha um amigo lá no colégio comigo que me incentivou. Falou, não, então você não vai parar de estudar no colegial, porque se você parar, você não volta. Acomoda, fica sossegado, é melhor você seguir em frente. Eu falei, eu vou fazer o quê? Direito. E por que direito? Porque tem tudo a ver com você, você gosta de escrever, você gosta disso aí, tudo mais. E aí veio o vestibular, ele levou livro, a gente estudou junto, eu passei e ele ficou. É verdade, eu passei e ele ficou. E assim foi, Kiko, como eu li uma vez num livro aí do Zé Cândido de Carvalho, eu saí na fornada de bachareis do ano de 85 da FAD, pra seguir carreira no direito, que é também uma profissão muito bonita, mas a gente não escolhe a profissão, é a profissão que escolhe a gente. E o jornalismo me arrebatou desde sempre, então não havia como eu abrir mão. Eu advoguei, mas nunca deixei de estar na imprensa, de estar no meio do jornalístico. Eu saía do meu escritório e ia à noite no diário lá, fazer as coisas, tocar os projetos que pediam pra tocar, onde inclusive, vou fazer até com minha confidência com o telespectador aqui, foi lá que a gente conheceu o apresentador Fernando Guimarães, que na época, se vocês não sabem, vão saber agora. Que bela revelação. Se vocês não sabem, vão saber agora. Era um candidato a ser um técnico de edificações. Quer dizer, a engenharia perdeu um gênio do cálculo e o jornalismo ganhou uma figura como ele pra isso, né? E foi lá que a gente, desde então, começou a lutar, né? E daí passou o tempo, quando foi meados dos anos 90, aí já havia um convite do Cruzeiro pra que a gente viesse pra cá e, desde então, eu acabei cedendo e tô aqui. Tô tocando TV. No Jornal Diário de Sorocaba, você trabalhou bastante na área de cultura, né, Zé? Acho que é uma área que você sempre muito... sempre gostou, tinha muita afinidade, né? Como que foi pra você esse trabalho na área da cultura? Quais foram as descobertas? O que mais lhe atraía naquela ocasião também? Eu costumo dizer que a delícia do jornalismo é ser surpreendido a cada dia, né? O Vida, né, que é o caderno que você se refere, foi criado pelo Walter de Luca, né? Que também criou o caderno VIP. Ele veio com essas ideias de... ele morou um tempo nos Estados Unidos, ele veio com umas inovações e ele quis dar uma roupagem nova pro jornal. E conseguiu, verdade, seja dita, conseguiu mesmo, deu uma alavancada, né? E o Vida era um... era um espaço gostoso, porque falar de cultura, falar de arte é muito prazeroso, né? A gente gosta. Eu, por acaso, sou filho de músico, né? Meu pai era ferroviário, mas também ligado à música. E eu cresci nesse universo, né? Ouvindo música, vendo coisas, né? E a gente se deixa levar por isso. E dando no Vida, a gente tinha, dentro do que o Diário sempre trabalhou, liberdade, né? Pra poder criar, pra poder desenvolver as coisas que a gente pensava. E com isso a gente foi descobrindo esse universo que existe na cidade, essa riqueza, esse potencial todo que tem, né? Na época, era muito comum, bandas que estavam despontando, as bandas de garagem. Eu lembro que, por conta disso, eu devo ter atendido, como qualquer outro jornal teria atendido, com certeza, quase todas essas bandas que gravitavam naquele mundo, que estavam surgindo naquele momento, né? Eu lembro, algumas delas já se consagraram e até deixaram de existir, como foi o caso do Ryan, né? Que era, lá atrás, chegou a ser piso sonoro, chegou a ser, até mudar e se tornar uma referência na música underground, como era, né? Daí, foi por isso, a gente foi transitando nisso, conhecendo teatro, conhecendo cinema, né? E sempre focando aqui a realidade da cidade. As tendências musicais naquela época eram bem diferentes das de hoje? Ah, sim, a época era outra, né? O que se via muito naquela época eram as chamadas bandas, aí, a tendência do New Wave, a tendência do rock nacional, principalmente, né? Outra em Confidência também, nós temos aqui um fã adoroso do Legião Urbana, que a gente falou muito sobre isso, né? Vamos dar a cortar essa parte. A gente falava muito sobre isso nas nossas conversas lá, né? E havia, não, com certeza mudou, porque o momento era o outro. Eu acho que naquela época a cidade estava começando a ganhar impulso, né? Havia projetos aqui que, infelizmente, deixaram de existir, como foi o De Olho no Som, que era um festival de música que acontecia ali na arena do Teatro Municipal, que hoje leva o nome do Carlos Roberto Mantovani, um diretor de teatro aqui da cidade, né? Que muito fez pelas artes. E era muito interessante você viver. Tinha um festival tropeiro de teatro. Havia, né? Então havia toda uma movimentação, uma agenda, local, que fazia com que a cidade se integrasse. Mas havia o núcleo do SESI, que era o núcleo de artes cênicas, né? Que era tocado pela Edméia Pereira e pelo Caixang. E a gente se avorou em conhecer mais a fundo a dramaturgia. A gente era convidado para assistir ensaios das peças. Até nos colocavam como críticos, coisa que a gente não era mesmo, né? Mas ainda assim era muito legal você viver aquilo. Então eu tenho, dessa época, essa referência. Lógico, as coisas evoluem, mudam, né? Hoje a gente vive uma outra realidade. Hoje a gente tem um outro formato, uma outra configuração. Mas foi muito bom. Foi bom ter passado por aquilo. O bom de ser jornalista também, José Antônio, é o fato de que você acompanha o desenvolvimento das cidades, né? O crescimento, você conta as histórias ao longo desse período todo em que você está atuando. E também é um aprendizado, né? Porque você aprende muitas coisas, né? Então, eu... Na formatura da primeira turma da Unísio de Jornalismo, da qual eu fiz parte, né? Eu lembro de ter redigido lá o discurso da oradora, que foi uma outra grande amiga da nossa, que não trabalha mais aqui no Cruzeiro, que está seguindo carreira, que foi a Edelene Guimarães, que leu, onde a gente falava lá que o jornalista é a testemunha da história. E é, né? Tanto é isso. É verdade que o slogan do repórter essa já era essa, né? O repórter é essa, a testemunha da história, aquela coisa toda. E a gente acompanha os fatos, né? E acompanhando a gente compreende, né? O que nos causa tanto prazer quanto desconforto. Porque saber muitas vezes pode não ser tão... Tão bom como... Tão confortável. Tão confortável como alguns imaginam, né? Mas é essa a essência do jornalismo, né? Essa é a essência da profissão. É você aprender um pouco a cada dia e viver um dia diferente do outro. Por isso que ele é tão apaixonante, por isso que ele é tão bom. Porque nós não temos uma rotina definida. Hoje a gente fala de coisas mais amenas, como de coisas não tão amenas. Enfim, é muito dinâmico. A gente fala da vida. Isso que é. Isso que faz a diferença da profissão, no meu modo de ver. Muito bem. Outros colegas jornalistas que aqui estiveram, falamos sobre comunicação, sobre jornalismo. Hoje você representa também a categoria aqui na diretoria regional de Sorocaba do Sindicato de Jornalistas. Como você vê a carreira do profissional de jornalismo? Hoje aqui em Sorocaba, cada vez mais colocando profissionais no mercado de trabalho. Como você analisa a absorção da mão de obra desses profissionais? Bom, antes de responder, outra inconferência. O Fernando também é diretor do Sindicato. Eu sou titular da regional. O Fernando é diretor de base, junto com outros colegas aqui da casa mesmo. A Aldo Valério da Silva, Emílio Marques, Adriane Mendes e a Fabiana Caramês, que é a secretária de Junta do Interior, que nos acompanha. Bom, eu vejo o Sorocaba de um ano particularmente interessante. Fico curioso de saber. Eu vejo uma cidade que se desenvolve, não é novidade para ninguém. As atividades aí do terceiro setor, do chamado comércio, estão se expandindo. Tem as agências de comunicação também. Sim, isso, exato. Tem gerado oportunidade, sim. Mas eu vejo também um pouco de preocupação, porque eu percebo que... E aí não é nenhuma crítica específica, confundo de maldade, mas que falta ainda uma visão por parte desse contingente de futuros profissionais que vão ingressar no mercado do que é a carreira, do preparo. A gente esbarra muito nisso ainda. E também existe a questão da precarização, porque embora a gente tenha um número até que considerável de agências de comunicação, existam agências que têm muitos estagiários ou profissionais já lotados lá, ou que trabalham lá, a situação dessas pessoas não segue exatamente as normas ou ao padrão do que tem. Então é um pouquinho complicado de você imaginar. Então existem assessorias, por exemplo, que dispõem de 10, 12 jornalistas, mas que não cumprem as normas coletivas, não respeitam o piso. E isso nos preocupa, porque a ideia era que o mercado se expandisse, mas também oferecesse, na mesma proporção, condições justas, legais, nada de privilégio a quem está ingressando no meio. Então isso a gente precisa. Mas também tem o que... Esse não é um privilégio de Sorocaba. Nós vivemos isso em vários locais. Então a carreira hoje está seguindo para isso. A gente está vivendo um período de transformação, as portas aí de uma mudança... As portas não, acredito que já está acontecendo, mas uma mudança aí de plataforma, né? A mídia digital vai mesmo dominar, né? A gente está percebendo isso, né? A gente já está testemunhando aí fatos como, semana passada, a compra do WhatsApp pelo Facebook, o que está desenhando, segundo quem é do meio aí, o quase fim do telefone fixo, né? Porque já... E a gente acompanha essa evolução, né? Nós que viemos de uma geração um pouquinho... Jovem há mais tempo, né? Se a gente pode chamar assim. Que conviveu com o impresso, né? A gente está testemunhando isso. E eu acredito que nós, especificamente jornalistas, temos que ficar preparados para essa mudança. A gente tem que estar linkado com o que está acontecendo e saber dominar o uso dessas ferramentas, saber como se colocar, porque é isso que vai acabar acontecendo. Não sei se tão breve. Já na época da faculdade, quando eu comecei o curso, já se discutia se o jornal impresso ia ter uma sobrevida maior ou menor. Mas eu vejo que isso está caminhando para um desfecho. Não saberia dizer para quando, mas a gente tem que estar antenado e, pelo menos, preparado para absorver essas mudanças. Na época em que a TV começou a chegar ao Brasil, dizia-se muito que o rádio também teria seu fim. Aí ele se reencontrou dentro deste universo e usou de criatividade, enfim, para continuar divulgando e ainda continua como o veículo de comunicação do imediatismo, né? As informações que acontecem estão lá no rádio e também, assim como estão na internet. O jornal impresso, você acredita que ainda há espaço para ele se recriar com reportagens, sei lá, talvez mais bem apuradas, entrevistas mais amplas? Você acredita que hoje o público procura ainda, por meio da análise e da leitura, desenvolver essas características da opinião própria, de entender como está acontecendo o contexto? Bom, esse é o desafio, não da profissão, mas é o desafio do meio jornal. É o desafio das empresas, inclusive, que vão ter que reavaliar posturas, que vão ter que rever formatos, procedimentos, para tentar chegar no patamar de exigência do público leitor, de quem consome notícia. Hoje, a gente tem uma situação de público que consome notícia e que faz questão de ter o jornal impresso na mão, que quer mais conteúdo, que exige, por exemplo, uma informação mais elaborada, maior, por assim dizer. O formato fast food ainda, ele tem seu lugar, claro que tem, mas ele ainda não é aceito, não é assimilado por uma camada da população, principalmente a de mais idade, a que acompanha o jornal impresso há mais tempo. Mas eu vejo isso como um desafio das empresas. Uma das alternativas que se discute, que sempre se fala, é a questão da regionalização. Acho que talvez os jornais tenham de se voltar para o seu meio, para o seu meio geográfico, e explorar o potencial que existe. A gente está, por acaso, num momento particularmente oportuno, para isso, já que Sorocaba está perto de se tornar a região metropolitana, e a gente tem esse caminho. Então, o jornalismo vai viver disso, de contar histórias, de registrar a realidade desse entorno e se voltar para isso. mas eu não saberia dizer se as empresas, espero que sim, mas eu não saberia dizer que as empresas teriam condições de fazer frente a esse desafio, como elas vão enfrentar, de que jeito. Eu acho que isso vai envolver um amplo debate, as coisas ainda vão acontecer. O problema é que elas acontecem rápido, então a gente precisa estar preparado. A gente precisa estar preparado. José, uma questão que eu acho que não é mais uma conquista, mas talvez uma reconquista, e aí até vou fazer uma análise posterior a isso, é a questão do estágio. Algum tempo atrás, o estágio no jornalismo não era permitido porque alguns proprietários de veículos, de comunicação, contratavam um estagiário, terminar o estágio, demitia aquele e contratava outro. E utilizava-se dessa mão de obra, mais simples, menos custosa. Hoje, a visão da empresa mudou com relação ao estágio. Bom, é uma questão tanto quanto polêmica, eu diria, e um pouco controversa. Bom, em princípio, como bandeira sindical até, no caso dos jornalistas, nós somos contra o estágio. Eu queria até fazer um parênteses aqui. Vamos colocar isso bem claro para que não fique... Eu já ouvi muita reclamação, já fui muito cobrado por conta disso. Não se trata de ser contra quem quer fazer estágio. Já me disseram que nós barramos a oportunidade daqueles que saem da faculdade e querem seguir carreira. Não é verdade, não é isso. Existe uma salvaguarda de mercado, existe uma preocupação com isso. O que acontece, e isso não é privilégio de Sorocaba, insisto, não estamos só falando daqui, mas é geral, é que o estágio, sim, tem a vantagem de ser uma mão de obra menos dispendiosa. entre contratar um jornalista que tem um piso a ser cumprido e um estagiário que pode ganhar uma porcentagem, uma faixa desse ganho, é mais interessante para a empresa fazê-lo. Tanto quanto é interessante terceirizar, tanto quanto é interessante adotar mecanismos que desonerem a folha ou que flexibilizem a relação de trabalho. Então o estágio, agora ele vai ser regulamentado, agora ele passa a ser obrigatório, inclusive por norma da FENAG, já existe uma lei, até por isso. O que nos preocupa é como o estágio é conduzido. E esse é o problema, o problema não é ser contra o estágio, é saber se o estágio é cumprido de acordo, se ele é supervisionado, se esses estagiários, se esses futuros profissionais, futuros colegas, que quando terminar o estágio não vão continuar nas empresas, a gente sabe disso, são raras as exceções, não vão continuar, e vão depois de formados viver a mesma situação que quem está no mercado hoje vive, ou seja, vão estar disputando lugar com estagiários. Então a gente tem essa preocupação de viver. Eu vejo dessa forma, é necessário que o estágio, isso não sou eu quem digo, é a lei, que o estágio aconteça dentro do que precondiza a norma, nada mais do que isso. Abertura sim, oportunidade sim, todos nós sabemos isso, mas dentro do que é regulado, dentro do que é certo, e não falo também de competição, só de competição com quem está nativo e não está empregado, não se trata disso, mas é uma questão também que vai render ainda muito debate e para a qual a gente precisa estar preparado, já que essas mudanças vão acontecer em breve, logo logo o estágio vai estar mesmo incorporado à realidade do jornalismo. E é claro que o estágio para o estudante, ele aprende muito também, assim como ele leva mais conhecimentos, também troca ideias, essa juventude é muito importante, essa troca de ideias. Até o jornalista Eduardo Santinon, que é o editor-chefe do jornal, o Jornal Cruzeiro do Sul comentava que em alguns casos, até o jornal gostaria de contratar todos os estagiários que passam por aqui, mas não tem mão para tudo. Mas sempre há algum exemplo, exemplos citados até por ele, na entrevista da Miriam Bonora e do Felipe Chicama, que fizeram o estágio também, agora estão contratados como profissionais do Jornal Cruzeiro do Sul, e estão aí trabalhando junto com outros colegas. Enfim, o estágio acaba abrindo muitas portas, não só pela experiência, para que o aluno aprenda a prática do ofício, e isso em todas as profissões, mas também a oportunidade de você encontrar um talento, de repente também. Isso vai de encontro com o que eu acabei de dizer. Os exemplos citados, os dois colegas aí, que são brilhantes profissionais, se deve à capacidade que eles tiveram de aproveitar a oportunidade. Isso envolve também postura de quem vai, de quem vai ingressar no mercado. Infelizmente, de novo, não é uma crítica pontual, mas em geral, a faculdade não dá a base que o aluno precisa. Então, ele sai da faculdade, é cru, entra numa redação e se depara com uma realidade. Ou seja, então cabe a ele saber aproveitar a oportunidade, ter iniciativa de desprendimento, saber usar dessa abertura que está tendo, para se firmar na carreira. É isso que acontece. Eu sempre digo que o problema não é não saber, é não querer aprender. Quando a pessoa que não sabe, mas quer aprender, tem vontade, lógico que as chances dela são muito maiores. Envolve tudo isso. A gente gostaria muito de ter tido a chance de poder conversar mais, de forma mais aprofundada sobre isso, especificamente na Uniso, onde a gente estava levando uma discussão junto aos estudantes lá, mas por conta de algumas mudanças, a coordenação do curso ouviu por bem não nos convidar mais para o debate. Enfim, mas é uma questão isolada e eu vejo como necessário isso. E até aproveita, até bom ter tocado no assunto, aproveita a audiência do programa, o espaço, para esclarecer que não somos contra estagiários, não somos contra estágios, queremos estágio regulado, o que é diferente. É esse que é o problema, é esse que é o ponto a ser considerado. José Antônio, rapidamente, claro, você já deu muitas entrevistas em outros programas, em rádios também, até em jornais, sobre a sua outra habilidade de escrever livros. Você escreveu dois livros que nós citamos na biografia. Conte para o telespectador, como foi esse desafio para você? Bom, a ideia do livro nasceu, inclusive, aqui no Cruzeiro mesmo, do primeiro, no caso. Existe aqui na cidade, a Lei de Incentivo à Cultura, que é um mecanismo de apoio à produção artística. Projetos são apresentados lá na Secretaria da Cultura, são avaliados e recebem um aval e recebem o recurso para que o empreendimento seja tocado adiante. No caso do primeiro livro, o Salomão Pavelovic é uma personalidade que povoou o imaginário do Sorocabano e do brasileiro e até do mundo, porque foi um cidadão do mundo. Foi uma pessoa mais conhecida que alguém pudesse estar lembrando. E quem é daqui ouviu minimamente alguma passagem dele, ouviu falar alguma coisa, sempre tem aí uma curiosidade, um lado mais pitoresco. E eu lembro de ter sido escalado para fazer uma reportagem da revista de aniversário da cidade sobre personalidades de Sorocaba que se projetaram fora daqui. E o Salomão era pauta obrigatória, ele tinha que constar disso. e a gente registrou ele aqui na TV Sorocaba, ele nos recebeu, conversamos lá durante três horas e pouco, ele mostrou fotos, contou a vida dele e falou tanto que ao final da entrevista, cansado, falou, meu filho, minha vida daria um livro. E eu estava com o Aldo Valério comigo, o fotoal que foi o Aldo, eu falei, por que o senhor não faz o livro? Ele falou, se um dia eu encontrar alguém que faça, quem sabe? Ele falou, ele faz, ou seja, eu faço. ficou no campo da ideia, ficou no campo da ideia. No ano seguinte, o Salomão faleceu, e aquilo foi tomando forma. Eu apresentei o projeto, daí saiu o livro, o livro de Salomão, como eu chamei, que teve essa coisa, que não é uma biografia, eu descarto um pouquinho essa coisa mais pomposa, eu acho que biografia envolve uma série de implicações. Mas eu contei a vida dele de uma outra forma, aliás, sabe, nesse meu livro. E o segundo projeto envolvia a curiosidade de saber quem era a Demar Guerra, quem era essa figura que muita gente não ouviu falar e que foi envolvida inclusive em uma polêmica em razão de não ter dado o nome para o teatro, como tantos outros representantes da cultura na cidade que poderiam dar o nome para o Teatro Municipal. E o Guerra surge como uma retomada de coincidências, é impressionante com trazer a história dele para Sorocaba e ver como tem o que ser contado. Só foram esses dois projetos que eu tive o prazer de executar e que me trouxeram muita satisfação. Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de poder realizar. E esse envolvimento, em especial até com o livro do Ademar Guerra, colocou você diante de outras personalidades. É, porque o Ademar Guerra, na verdade, ele se projetou fora de Sorocaba. Ele vai embora daqui com 16, 17 anos para a curso de direito em Campinas. E lá ele descobre a vocação dele, ou melhor dizendo, começa a praticar a vocação dele de fazer teatral. Então lá ele já tem um grupo, já dirige o grupo de teatro da PUC. E ao ir para São Paulo, ele se torna simplesmente discípulo do Antunes Filho, que é o nome de pro do teatro paulista, um dos diretores mais consagrados do Brasil. e lá ele tem a oportunidade de trabalhar com nomes hoje, né, consagrados, como Armando Bogos, Aracíbal Abanian, Léthia Marrone, Antônio Fagundes, Sônia Braga. Ele montou a versão brasileira de ré, que foi um sucesso, dirigiu Vila Sésimo. É uma história muito rica, muito bonita mesmo. Vale a pena ler os dois livros, inclusive, a história aqui de Sorocaba, com certeza. Não fazendo propaganda para o José Antônio, não, mas a importância dessas personalidades. José Antônio, muito obrigado pela participação no programa Vida Pública de hoje. Eu que agradeço, eu agradeço o espaço, espero ter colaborado, obrigado a eu pela expectativa pela paciência. Estamos aí, obrigado, sempre convidados de volta, obrigado. Com certeza, contribuiu demais. O Vida Pública de hoje conversou com o jornalista José Antônio Rosa e diretor da Regional Sorocaba do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br na TV com o canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Edneu Sonjodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui, até o próximo. T Reisista espontágio. T Reisista espontágio- E aí Legenda Adriana Zanotto